Olá pessoal, tudo bem? Hoje nesse vídeo vou passar para vocês sobre a minha mini Bromélia, que é a Criptanthus vivitatus. Pessoal, também é conhecida como Estrela da Terra, né? Pelo formato dela, né pessoal? Eu tenho duas espécies dessa mini Bromélia e vou passar hoje nesse vídeo para vocês sobre as minhas duas espécies que eu tenho e as dicas de claro de cultivo como eu cultivo a minha, pessoal. E como vocês que têm também uma mini Bromélia dessa, como vocês devem cultivar suas para terem sucesso. Então pessoal, vamos lá agora? Pessoal, aqui está as minhas três espécies que eu tenho de mini Bromélia Criptanthus, né? Evitados. Eu tenho essa daqui que ela tem um tom mais avermelhadinho, né pessoal? E também tenho essa daqui que ela é um tom mais assim, vamos dizer, como é que eu vou dizer para vocês? Um vermelhinho meio esverdeadinho, né? Uma cor creme, uma cor creme, ela está mais com uma cor creme com um vermelhinho, né pessoal? Olha que maravilha pessoal, ela é muito fofa essa mini Bromélia. Eu tenho ela já faz algum tempinho, essa Bromélia pessoal. Assim, o substrato dela é rico em matéria orgânica, né pessoal? O substrato para vocês terem sucesso com essa mini Bromélia é sempre rico em matéria orgânica, né? Tem que estar sempre rico em matéria orgânica. Ela tem que conter também casquinha de pinos, pessoal. Só que a casquinha de pinos tem que ser bem picadinha, é bem miudinho, pessoal. Que é para que o substrato fique mais drenante, né? Onde não acumule muito água e assim, ó. Os substratos sempre levemente úmidos. Tem que estar sempre levemente úmidos o substrato dessas Bromélia, pessoal. Porque elas são pequenas, pessoal. Elas não têm onde armazenar tanta água, né? Ela é uma Bromélia, mas vamos considerar ela. É uma mini Bromélia, né pessoal? Olha que maravilha, que riqueza. Olha só, pessoal. As folhinhas delas chegam a ser fininhas, então elas não têm onde armazenar água, né? E assim também, pessoal. Em dias muito quentes, ó. Sempre eu vou lá com um pulverizador, né? E dou uma pulverizada, né? Tipo água, né? Assim, nas folhinhas, para sempre as folhinhas manterem úmidos. Pessoal, também assim, ó. Como é que é feita a propagação dela, né? A propagação, pessoal, é feita da própria Bromélia, né? Essa minha aqui é a mais antiguinha, pessoal. Ela já deu essa muda e outras mudas que eu já fiz doações, pessoal. E assim, ó. Aqui ela já tá cheia de mudinhas, ó. Porque também, o interessante do vazinho ser esses vazinhos de suculentas, né? De violeta. Porque elas vão formar mais rosetas, né, pessoal? O vazinho vai ficar mais cheinho de florzinhas, cheinho de Bromélia. Elas gostam de ficar no vazinho mais pequenininho, mais apertadinho, para se propagar mais, pessoal. Pessoal, também saem flores da coloração branca dessas mini Bromélias, né? Só que ela é pouco destacável, pessoal. Pouco se destaca, porque elas são muito pequenas. Mas eu não deixo de ter a beleza delas, né, pessoal? E assim também. As minhas mini Bromélias Crepitantos, ela tá com essa coloração, principalmente mais essa, pessoal. Porque ela está aqui sendo cultivada debaixo de uma área, né? Debaixo de uma estufa, né, pessoal? Então, assim, ela não gosta de muita sombra nem muito sol pleno. Mas tem que ter uma boa claridade para ela sempre ter essa coloração, né, pessoal? Então, isso aí, pessoal. A minha mini Bromélias Crepitantos, que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje para vocês. A minha mini Bromélias Crepitantos, que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje para vocês. A minha mini Bromélias Crepitantos, que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje para vocês. A minha mini Bromélias Crepitantos, que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje para vocês. A minha mini Bromélias Crepitantos, que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje para vocês. A minha mini Bromélias Crepitantos, que eu gostaria de passar nesse vídeo de hoje para vocês. Bem, pessoal, por aí é isso que eu gostaria de passar para vocês sobre essa minha mini Bromélias Crepitantos, né, pessoal? As dicas de cultivo, como devem ser cultivadas. Então, era isso que eu gostaria de passar para vocês. Ah, também, pessoal, também conto com a ajuda de vocês, compartilhando nossos vídeos, deixando seus likes. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu joinha e também inscreva-se aqui embaixo, né, deixe seus comentários também. Aqui no nosso patinho, no cantinho da tela, pessoal, vai aparecer uma patinha do meu esposo. Clicando ali, você já está inscrito em nosso canal. E aproveite também, ative o sininho para ficar por dentro das próximas notificações. Beijão! Fiquem todos com Deus!